Olá, quantos pavimentos geram uma obra econômica? Muitas vezes o cliente pode chegar para você e perguntar, ok, eu tenho um terreno e eu quero fazer um prédio e eu não sei quantos pavimentos fazer. Ou, alternativamente, o cliente vai chegar para você e falar, eu quero uma obra econômica, então eu já decidi que vai ser uma obra térrea. E muitas vezes isso não é a escolha ideal. Então, como que a gente determina isso na prática? Primeiro, econômico significa que aproveita o terreno. Essa é a primeira questão que a gente tem que ter na mente. Se o terreno for gratuito na sua cidade, é ok, dificilmente levantar prédios altos e ser eficientes. Mas, na prática, terrenos têm custo considerável, exceto em obras rurais. Então, se você não, as obras térrea é sempre mais barato. Construir, quem sabe, uma obra de dois pavimentos vai custar 500 mil, térrea custa 450. Beleza? Mas, térrea vai exigir o dobro de terreno. Ok? Então, a primeira regra que geralmente é utilizada é a regra dos 10%. Isso é uma base, não é o determinado final na determinação da altura de um prédio. Mas, é a primeira base. Que diz o quê? Se o terreno custa 100 mil reais, a obra completa tem que valer no mínimo 1 milhão. Se o terreno custa 500 mil, a obra tem que valer 5 milhões. E isso é uma base, pode variar com o mercado. Na prática, se analisa quanto vai custar mais um pavimento e por quanto pode ser vendido esse pavimento extra. E também o tempo de retorno do investimento, que aumenta para cada pavimento. Então, os 10% geralmente é uma base, mas o que é analisado na prática é o seguinte. Ok, se eu levantar mais um pavimento dessa obra, quanto que vai custar isso? Vai custar um pavimento a mais, vai custar 400 mil reais. Eu consigo vender esse pavimento extra por mais de 400 mil reais? Só que a questão é, 400 mil reais não. Porque, ok, eu vou ter um financiamento. Pelo caso, eu vou ter uma questão, eu vou ter o tempo dessa obra. Então, se a obra ficar pronta daqui a um ano, é 400 mil reais, mais o custo de oportunidade de 400 mil reais. Pelo menos um juro da taxa selic geralmente mais. E, quanto tempo a mais vai levar para a obra inteira ficar pronta? Por causa desse pavimento a mais. Porque cada pavimento a mais gera uma obra que demora mais tempo para ser levantada. Entendido? Então, a questão é, essa é a ideia base. Se compensa um pavimento extra num orçamento que realmente é calculado com precisão, ok? E a questão é, no mesmo terreno que é feito uma casa, uma, duas, né? Tipo, eu tive um filho gêmeo e não existe. Eu tenho que ser dois. A mesma coisa, uma casa gêmea, uma casa gêmea, espelhada tecnicamente. É possível construir quatro apartamentos e um prédio de quatro pavimentos. Se eu dizer, não, é possível construir oito apartamentos, um prédio de quatro pavimentos. Afinal, se eu abrir a terra, né? Eu vou construir quatro andares, eu vou ter quatro vezes mais. Não vai, por quê? Bom, porque vai, como a gente vai ter mais apartamentos, vai gastar mais ar de garagem. A questão é, qualquer obra que cabe duas, qualquer terreno que cabe, casa gêmea, nada, cabe um prédio com quatro apartamentos de quatro pavimentos, ok? Essa que é a questão. Talvez caiba mais. Talvez caiba oito apartamentos com dois apartamentos por andar. Mas, quatro, com certeza cabe, sobra espaço e vai aproveitar as vagas de garagem extras, ok? Começando, então, limitações de pavimentos, ok? A gente tem que saber essas limitações se a gente conseguir determinar, tá? Escadas. Se a obra tem mais que um pavimento, precisa de escadas, tá? Além do custo de execução de uma escada, cada escada ocupa próximo de 10 metros quadrados, ser bem planejada. Se for mal planejado, pode gastar bem mais, mas uma escada bem planejada, com tamanho adequado, vai ainda gastar uns 10 metros quadrados. É difícil conseguir muito menos do que 10 metros quadrados de uma escada, exceto, quem sabe, realmente não abre dois pavimentos, até possível menos, porque ela não precisa depois subir mais um pavimento. Mas, geralmente, vai ser próximo de 10. Um elevador. A partir de cinco pavimentos, geralmente, tá? Isso varia por cidade, tá? Na União Soviética, eles faziam prédio de oito pavimentos sem elevador, tá? Mas, como base, a partir de cinco pavimentos, vai exigir elevador. Isso não elimina necessidade de escadas. Então, tem que ter escadas e eu também tenho que ter elevador. Só que o elevador tem custo maior do que as escadas, né? E ocupa em torno de 5 metros quadrados, além de exigir uma casa de máquinas. Obras muito altas podem exigir mais de um elevador. Então, eu cheguei em cinco pavimentos, eu sei, eu vou ter que pagar um elevador mais. Você vê, tá? Mas, eu posso fazer uma obra de dois pavimentos e colocar um elevador igual? Com certeza pode. Mas, o que a gente está falando? Econômica, ok? Eu vou colocar coisa a mais. Não é econômica, ok? Eu vou colocar uma coisa bem cara a mais, que não é necessário, daí não é economia. Ok? Próximo. Rampas. Para acessibilidade de cadeirantes que precisam andar em rodas, ou idosos que têm dificuldade de subir escadas, ou também, outra coisa que não é nem rodas, carros. Em obras a partir de dois pavimentos, é preciso rampas. Ok? Então, se eu quero fazer uma garagem no subsolo, que eu vou ter que ter uma rampa para descer no subsolo. Ok? Uma rampa ocupa aproximadamente 50 metros quadrados. Quer dizer, não, mas eu consigo fazer uma rampa pequena. Não. Rampa de garagem vai ter que ter pelo menos 3 metros de largura, pelo menos 15 metros de comprimento, mais uma base para entrar e sair dela na frente, um corredor na frente dos fundos, o carro vai ter que manobrar depois, ele não pode descer a rampa e parar no final da rampa. Então, 50 metros quadrados, eu estou sendo generoso. Rampa de cadeirante com inclinação de 8,33%, ou seja, para cada 12 metros que avança, sobe um, vai ter uns 36 metros de comprimento no prédio normal, ou que vai ter uma largura de pelo menos 1,20 metros, e pronto, aí já foi quase 50 metros quadrados. Então, sempre você pensar, ok, eu vou colocar uma rampa de subsolo, você está pensando, eu estou colocando 50 metros quadrados a mais na obra. Ok? Eu estou colocando uma rampa para cadeirante, 50 metros quadrados a mais na obra, tranquilamente, para garantir a mesma obra. Entendido? O que também é um grande sacrifício, se for necessário. Tem como evitar tudo mais, mas se for necessário, é um sacrifício. Próximo, proteção termoacústica. Calor e sons entram pelas faces externas da obra. Claro, sons também entram entre um pavimento e outro, tecnicamente. Mas, calor basicamente vai ser entre pavimentos. Ok? Então, se você ligar o ar-condicionado no seu apartamento, e o vizinho de cima tem que estar com o ar-condicionado ligado, e o vizinho de baixo também tem que estar com o ar-condicionado ligado, o calor só vai conseguir entrar pelas paredes, ele não vai conseguir entrar por cima nem por baixo, porque tanto acima quanto abaixo, tem uma região fria. Entendido? Próximo, incêndios. Quanto mais alta a obra, maior deve ser a durabilidade de incêndios, e maior o reservatório de bombeiros. Ok? Se uma casa-terra pegar fogo, basta quebrar a janela e pular fora. Porque se você está morando em uma casa-terra, ela pega fogo, quebra a janela, você joga para fora, talvez você machuque o braço quebrando a janela, talvez você machuque na queda de pular para fora, mas dificilmente você vai morrer por causa disso. Se você consegue pular uma janela, você não está crítico. Qualquer coisa, um bombeiro também consegue entrar por fora para pegar você. Dois pavimentos, ainda é possível. Agora, oito pavimentos, começa a complicar. Então, a questão é que, quanto maior for a obra, mais crítico deve ser o controle de incêndios, e também o tamanho do reservatório de bombeiros. Ok? Cada andar piora levemente isso. E voltando para a proteção de arma acústica, a questão é, o ideal é uma obra quadrada. Por quê? Porque se eu tenho um apartamento, e do lado tem outro apartamento, ele também ajuda, e ele também está com a arcação ligada, o calor também não consegue entrar pelo apartamento do lado. Então, eu quero uma obra larga e alta de maneira similar. Ok? Ou seja, se a obra tem 20 metros de altura, o ideal é que ela tenha 20 de largura em cada eixo. Claro, começa a complicar por arquitetônicos, mas essa ideia é a base. Próximo, agora a parte estrutural de limitações. Para cargas gravitacionais, a estrutura deve suportar todos os andares acima. Ok? Então, se eu tenho um pilar, tenho uma parede, tenho outra coisa, tem que suportar todos os andares. os andares acima. Ao dobrar a altura da obra, a carga nos pilares ou nas paredes também dobra, exigindo peças com o dobro da resistência ou o dobro da exceção. Além disso, o último pavimento permite vão os maiores, principalmente se não houver laje. Ok? Isso é uma questão muito como você vai ver, tipo, em obra de dois pavimentos, onde entre o TR e o segundo pavimento tem uma laje, mas no topo do segundo pavimento é só um telhado. E daí se for um telhado, é possível vencer vão os muito maiores que uma laje vence por um custo econômico. Um telhado vencer vão os 10 metros, é econômico. Uma laje vencer vão os 10 metros, é possível, mas não é econômico. Ok? Próximo, vento. Vento é outra questão crítica, né? Que cada pavimento adicional aumenta a altura, que aumenta os esforços do vento ao quadrado da altura. Ok? Aqui tem uma exceção. Se eu estou falando de uma obra que era uma casa-terreia sem laje contra uma obra de dois pavimentos com uma laje entre o primeiro e o segundo pavimento, mas sem laje de cobertura. Nesse caso, a laje adicional aumenta o peso da obra e auxilia em estabilizar. Porque a questão que mais acontece em obras é de casa-terreia e o telhado sai voando. Ok? Só que o telhado sai voando. Além desse telhado sai voando, a obra pode perder estabilidade e pode desmoronar. Mas a questão é que com a laje, eu aumento o peso da obra, de repente ela vai tombar por causa disso. Ok? Então, é até que eu me dei uma vantagem algumas vezes de ter uma laje, porque ela auxilia em estabilizar a obra. Ok? E isso começa a ser crítico conforme a obra fica mais alta do que larga. Ok? Então, se eu tenho um prédio e ele tem 15 metros de largura, quando ele passar de 15 metros de altura, começa a ter problemas com o vento. Problemas mais graves. Claro, sempre vai ter que diminuir mais. Mas conforme vai ficando mais alto, começa a traumatizar, principalmente se ele for esbelto. Nem tanto a altura do prédio. É esbilteço do prédio. É a altura dividida pela largura na menor dimensão. Não cumprimenta a largura. Ok? E próximo, empuxo do solo. Uma alternativa para subir pavimentos e sofrer cargas de vento é descer pavimentos e sofrer empuxo do solo. Isso exige paredes de contenção em todo o perímetro da obra e, a depender da quantia de subsolos e o projeto arquitetônico, também exige ventilação e iluminação artificial, o que é uma outra desvantagem também. Porque, algumas vezes, você vai pensar que o térreo vai ser loja, no caso, o subsolo vai ser garagens, e do segundo para o vento, para cima, vai ser residência. E daí, você vai ter que ter subsolo, vai ter que ter empuxo de parede, vai ter que ter rampa, vai complicar a obra. Mas, é uma possibilidade. Primeiro, quando que compensa uma obra-terreia? Em um prédio de 80 m² por andar, ou 400 m² por andar, aqui é 1 m² por andar, que eu estou pensando, um prédio vai ter 80 m² no total dele. Uma escada vai ocupar 10 m² por andar, igualmente. Logo, uma obra de pequeno porte é mais eficiente em terra. Eu vou fazer uma casinha de 50 m², quero colocar uma escada. Dificilmente você vai conseguir pagar por essa escada, a área que você vai gastar ali, uma casa tão pequena. Logo, obras de pequeno porte são mais eficientes terrias. Esse efeito é muito mais crítico se for necessário rampas. E rampa mesmo só vai compensar em obras muito grandes. Próximo, outro caso que beneficia obras terrias são obras onde não existe laje de cobertura, e o custo do terreno é baixo. Como no caso de galpões industriais, que geralmente são construídos longe do centro da cidade, e um terreno mais barato, é feito um galpão, e daí é possível colocar 20 m, 30 m, 100 pilares atrapalhando, um pé direito elevado e tudo mais. Esse é um caso que compensa obras terrias. Claro, se o custo do terreno for maior, no caso começa a compensar até obras de dois pavimentos. Além disso, traz vantagem de não exigir laje, apenas piso. Isso é importante quando tem cargas elevadas. Por exemplo, caminhão, por exemplo, maquinário pesado. É possível fazê-los em cima de uma laje? É, só que vai ser uma laje bem mais cara. Fazer direto no piso. Um piso para suportar duas toneladas por metro quadrado é um piso bem tranquilo de fazer. Agora, uma laje para suportar duas toneladas por metro quadrado não é o caso. E em alguns casos de galpões, é feito até mesmo chão batido em obras rurais, por exemplo. Um galpão para guardar maquinário, um galpão para guardar implementos agrílicos, mas é questão de pode ser chão batido. E vai estar preferindo funcionar ali. Claro, não faz sentido dois pavimentos nesse caso. E por fim, a obra terra tem a vantagem de manutenção mais fácil. Isso é uma outra questão que conforme sobe, vai piorando. Porque não vai exigir equipamentos complexos para reboco, limpeza e pintura externa. E vai facilitar também a fazer instalação de ar-condicionados. Se você quer instalar um ar-condicionado em uma obra terra, beleza, no máximo vamos precisar de uma escadinha pequena. Agora, quer instalar um ar-condicionado no quarto pavimento, no oitavo pavimento de um prédio, se não tem uma laje auxiliar e tudo mais, complica. É por isso que os prédios hoje em dia também estão saindo com o sistema de ar-condicionado interno neles, já projetado dentro da estrutura, já executado junto com a obra. Mas é uma questão de manutenção também, que vai ter que se preocupar depois. E para pintar um prédio, para pintar o prédio a cada 10 anos, como é que vai pintar o oitavo pavimento? Vai precisar de equipamentos especiais, o que aumenta o custo dessa manutenção e da construção como um todo. Agora, quando compensa dois pavimentos? Os critérios que a gente vai ter de dois pavimentos vai ser o quê? Primeiro, vai precisar de uma escada que ocupa em torno de 10 metros quadrados. Para a economia e proteção termoacústica, deve ter largura similar à altura. Essa é uma regra básica que a gente vai seguir. Qual o tamanho da obra? A obra tem 10 metros de largura, o ideal é que ela tenha até 10 metros de altura. O próximo de 10 metros de altura é o ideal. Para compensar dois pavimentos, eu tenho que ter pelo menos 75 metros quadrados por andar, por pavimento. O que não é difícil conseguir, pelo caso, é claro, uma casa vai ser mais raro, mas o perfeito possível, um sobrado, maior parte do que mais acontecer. Vantagem 3, gera aproveitamento do terreno. Dois pavimentos quase dobram uma área útil, descontando a escada, claro. Mal bem, uma casa de dois pavimentos com 80 metros quadrados por pavimento é equivalente a uma casa de 140 metros quadrados. Por quê? Porque não tem escada. E escada vezes de corredor também, tudo mais, então chega nos 10. Próximo, o peso da laje seria contra o vento comparado a uma obra terra sem laje. E mal bem, uma obra terra teria um piso. Se for ter dois pavimentos, tem uma laje. Uma laje é mais cara que um piso, mas ainda assim é uma diferença menor. Próximo, requer uma estrutura capaz de suportar dois pavimentos. Casa terra, se muitas vezes tiver pedreiro fazendo de qualquer jeito e dificilmente vai cair por causa disso. Por quê? Porque as cargas são muito baixas. Pode destelhar, pode fissurar, pode rachar a parede, pode dar problemas, mas dificilmente uma casa terra vai cair, desmoronar por um pedreiro ruim. Tem que ser um pedreiro muito ruim para conseguir derrubar uma casa terra ou tentar gerar muita economia na obra. Então, você vê muitas vezes, você vê em favelas e tudo mais, alvenaria de tijolo em pé, tijolo de furo redondo, que é pior ainda, sem amarração nenhuma, sem pilares de quina, sem nada, sem cinta no topo, só a parede. E a obra, muitas vezes, está estável, talvez com algumas patologias, alguns problemas, mas tecnicamente estável. Quando eu vou para dois pavimentos, eu tenho que ter uma estrutura capaz de exportar dois pavimentos. Isso não existe uma estrutura drasticamente robusta, não é difícil conseguir dois pavimentos. Ainda mais se não houver laje de cobertura, nem arquitetônico complexo. Mas, começa a complicar um pouco. Próximo, permite a mesma obra em pouco mais de metade da área de telhado, terreno e fundação. Uma vez, algumas vezes, você vai ouvir a pessoa dizer, mas uma fundação de um prédio é muito mais cara que uma fundação de uma casa. e a resposta é, talvez, mas a comparação não é lógica. Se eu estou comparando um prédio que tem quatro apartamentos, eu tenho que comparar contra a fundação de quatro casas. Porque são quatro apartamentos contra quatro casas. Então, a questão é, por mais que eu tenha uma carga na fundação maior, ela está em uma área equivalente menor. Entre a questão, como dobrar a resistência de uma fundação não vai dobrar o custo dela. E eu nem preciso dobrar, só preciso compactar em uma área menor. Então, você vai dizer, fundação de prédio é caro, fundação de... Não, não é o caso. Fundação de prédios vai ter um custo similar a uma fundação térrea. Por quê? Porque, basicamente, eu vou ocupar uma área menor. Eu vou precisar de metade do comprimento de baldrames. Eu vou precisar da metade de quantia de fundações. Entendido? Claro, se mal planejado, pode acontecer. Se for escolhida a fundação errada, se for escolhido o engenheiro que vai projetar errado, aí pode estragar. Mas, se for bem planejado, tudo mais, não é o caso. Ok? E telhado vai economizar metade também, quase metade também, né? Entre a questão, economizou o telhado e ainda mais se for usar o telhado caro, vai ajudar bastante. E, principal questão, terreno. Ok? Se a obra vai ter dois pavimentos, é possível comprar um terreno bem menor. Ok? Então, a comparação lógica seja o quê? Uma obra de dois pavimentos que vai custar, sei lá, 30 mil reais a mais, mas num terreno que custa quantos mil reais a menos? Ok? Porque se eu quero construir casa-terre apenas, eu quero construir dois pavimentos, eu estou me forçando a comprar mais terrenos para a mesma quantia de obra. Ok? E, certamente, permite a utilização mista. Em algum lugar, você vê obras de dois pavimentos assim, onde o terreno é utilizado para salas comerciais e o segundo pavimento para residências. Ok? De uma sala comercial no térreo, ainda mais numa avenida, mais vale muito mais do que uma obra comercial, digamos, uma sala comercial no segundo pavimento. Por quê? Porque não vai ter fachada para a rua. Ok? Ela não vai ter tanta visibilidade. Então, uma sala comercial no térreo vale mais que uma sala comercial no segundo pavimento. Agora, um apartamento no térreo, um apartamento no segundo pavimento, dificilmente tem tanta diferença de custo. Ok? Vai ter a diferença que um apartamento no térreo eu posso colocar para um cadeirante, eu posso colocar para um idoso com dificuldade de mobilidade, mas é um caso especial. Ok? Não é uma grande diferença que eu vou ter. Entendido? E, aproveitando assim, eu consigo uma obra mista, até no caso, se for criar um padrão disso aqui, até uma cidade mista, tecnicamente, é uma cidade onde as pessoas moram perto das lojas. Mas, próxima questão, quando compensa quatro pavimentos? Espera aí. Um, dois, cadê o três? Bom, três pavimentos é uma opção rara, porque três pavimentos gera todas as desvantagens de quatro pavimentos, mas só entrega três pavimentos. para quatro pavimentos, os critérios são, primeiro, é o limite de andar sem exigir elevador. Se for fazer cinco pavimentos, já vai exigir elevador e é uma questão muito rara você ver prédios de cinco pavimentos. Por quê? Porque quatro pavimentos corta o elevador, reduz o custo da obra drasticamente. Lembrando que um elevador custa mais que um carro zero quilômetro. Ok? É pouco para uma obra, só que eu tenho que lembrar que tem mais cinco metros quadrados por andar e vinte metros quadrados da obra custa mais um carro zero quilômetro. Então, vai ficar na prática que vai custar uma caminhonete zero quilômetro o que é um custo considerável. Custa um apartamento tranquilamente, depende do caso. Então, a questão é é a quantidade de limite de andar sem exigir elevador. Pronto. Começo pela primeira questão aqui. Não sobe mais por causa disso. Requer uma estrutura para suportar quatro pavimentos, que é o dobro de dois pavimentos. pavimentos, tá? E esse não é um limite mesmo, tá? Esse é um limite base para a alvenaria estrutural com blocos usuais sem reforços pesados, ok? Significa que a alvenaria estrutural é só até quatro pavimentos? Não. Porque é possível subir oito, dez, quinze pavimentos tranquilamente com a alvenaria estrutural. Agora, você mora numa cidade pequena, você mora, vai comprar no fabricante que você não tem tanto controle técnico e tudo mais. Ele tem um bloco que não garante uma grande resistência até quatro pavimentos. ainda é tranquilo, ok? Passou de quatro pavimentos, começa a complicar, precisa de um fabricante adequado, precisa controlar mais a questão de arquitetônico e de geometria e de reforços, né? Já vai ter que começar a gastar mais armadura, mais aço nas paredes, o que vai aumentar o custo também, o que complica um pouco. Eu vou precisar de blocos mais fortes, vou precisar de grautear mais, o que vai aumentar o peso da obra. então, a alvenaria estrutural era extremamente eficiente até quatro pavimentos. Assim, a alvenaria estrutural é eficiente com controle de qualidade. Entendido? Próximo, alvenaria estrutural de blocos, no caso. Próxima questão é, é o limite para terrenos usuais sem exigir utilizar o térreo como garagem ou construir subsolo de garagem. Porque a questão é, o que você pode pensar não? Eu faço um prédio de oito pavimentos, de doze pavimentos, de vinte pavimentos e uso a parte externa como garagem. Tem prédios que são assim? Sim. Só que, vai ter muito mais clientes que vão ter um terreno de doze por trinta, de quinze por vinte e cinco ou alguma coisa do tipo um terreno de duzentos e cinquenta, quinhentos metros quadrados em terrenos usuais que, porque tem muito mais tipo muito mais desse terreno numa cidade do que terrenos grandes que querem construir um prédio. E, num terreno de doze por vinte e cinco ou doze por trinta, é possível encaixar quatro pavimentos e até, no caso aqui, uns oito apartamentos tranquilamente e ainda a garagem do lado externo. Entendido? Tá? Quando eu vou, por exemplo, se eu quiser um apartamento grande, talvez, quem sabe, só uns quatro apartamentos, um apartamento por andar. Mas, ainda é possível encaixar e isso no terreno de jovem, vai depender do tamanho exato do terreno. Nesse, um terreno de quinze por trinta encaixa oito ou oito apartamentos tranquilamente, se for no terreno de doze por trinta, vai dificultar um pouco, vai ter que ser apartamentos pequenos ou só uns quatro pavimentos maiores. Mas, essa que é a questão. Entendido? E, daí, não vai exigir construir subsolo de garagem ou aproveitar o TR como garagem, em vez de fazer salas comerciais, é isso do mais, o que deve ser mais eficiente e mais valorizado. Próximo, requer um corredor entre escadas. Essa que é a questão, que quando eu faço três pavimentos ou quatro pavimentos, eu tenho igual. Dois pavimentos não. Que é o quê? Que eu tenho que ter uma escada entre os pavimentos. Eu não posso fazer uma escada, por exemplo, que morre em um quadradinho de 1,20 por 1,20, tem porte para os dois lados e pronto. Não, eu tenho que ter, no mínimo, ela vai ter que morrer em uma área de 1,20 por 2,40 e ter contato com uma outra escada em cima dela que vai continuar. Então dificulta alguma escada. Eu não posso ter uma escada em L, por exemplo. Até pode, mas não vai ser eficiente. Vai gastar muito mais corredor. Ok? Então, vai gastar muito mais área como um todo. Então, como padrão, eu me forço a ter uma escada U, só que tanto três quanto quatro pavimentos forçam ter escada U igual ou uma escada reta e um corredor, o que aumenta a área ocupada. Entendendo se é eficiente. Entendido? Mas a questão é três ou quatro pavimentos ser a mesma coisa. Próximo. Exige uma maior otimização de projeto por ter maior porte. Ok? Ao fazer uma obra de quatro pavimentos, qual que é a área total dela? 100 metros quadrados. Difícil. Vai ter pelo menos uns 100 metros quadrados por andar. Vai ter uns 400. E quanto maior a obra, maior necessária a otimização no projeto. No estrutural? Não. No arquitetônico também, no elétrico também, no hidráulico também, tudo mais. Tem que ser planejado com muito mais controle para o engenheiro de maior qualidade. Ok? Próximo. Para a economia, a obra ideal deve ter largura similar à altura. Isso vai gerar pelo menos uns 150 metros quadrados por andar para quatro pavimentos. Ok? É possível menos? E a resposta é sim, é possível menos. a questão crítica é se eu for fazer menos que 150 metros quadrados, eu começo a ter um prédio mais esbelto. Ok? Ainda mais se eu for com o pé direito elevado, vai me complicar mais ainda. Se eu for começar o prédio, vai ter 12 metros de altura. Você vai ter 12 de largura e 12 no outro sentido? Vai dar 144 metros quadrados. No caso aí, pode ter alguns cortes, vai dar um pouquinho menos, mas vai ser ainda assim próximo de uns 150 metros quadrados por andar. Ok? E a vantagem principal quase quadruplica a utilização do terreno, que é uma vantagem gigante. Agora, quando compensa obras mais altas? A partir de cinco pavimentos, surge o custo do elevador e dificulta fazer um prédio mais largo do que alto. Ah, eu quero fazer um prédio de 20 pavimentos, só que ele vai ter 60 metros de altura. Como é que você vai fazer um prédio de 60 metros de largura? Depende do caso, alguns arquitetônicos, tipo formato do prédio em núcleo, tudo mais, até a tenda, mas é extremamente raro. Ok? É eficiente. Mas é raro. Eles têm um terreno muito grande e tudo mais. Os critérios são, primeiro, para compensar mais de quatro pavimentos, terrenos de custo muito elevado, onde poucos pavimentos não geram valor suficiente. E é mais barato levantar o dobro de pavimentos que construir duas obras, porque essa que é a comparação. Não é, ah, eu vou construir um prédio de quatro pavimentos ou um de oito pavimentos. Não. Porque uma construtor, que uma pessoa vai pensar, é, eu vou construir um prédio de oito pavimentos ou dois de quatro pavimentos, porque tem uma comparação lógica. Próximo. O que pode valer como um todo é, o sistema estrutural é eficiente até X pavimentos. aqui vai depender muito do sistema estrutural que você utiliza e da qualidade da engenharia que você tem. Tanto a engenharia que faz o projeto arquitetônico, quanto que faz o projeto estrutural. Por exemplo, se na sua região existe a alvenaria de blocos de alta resistência que permite até dez pavimentos de grandes reforços, se for um bloco de grande resistência, um bloco de 12 em pedras no ar, é possível isso. O ideal é dez pavimentos. tem um construtor e ele tem formas para fazer paredes de concreto. Quantos andares a parede de concreto que ele tem que fazer? Espessura média de dez centímetros, sobe tranquilamente com armadura mínima nas paredes. É oito andares, então o ideal é oito andares. Entendeu? Posso fazer mais? Fazendo um sistema especial, fazendo pilotismo, fazendo tudo mais? Pode, só não é econômico. Ele está falando de econômico. Próximo, quantas vagas cabem em um andar de garagens? O ideal é que seja igual a quantia de apartamentos ou salas. Ou seja, no TR, digamos o que eu vou fazer um pilotismo, vai ter garagem, no TR, vou ter garagem, subsolo, e vai ter residências acima. Beleza? Nesse caso, que geralmente vai acontecer quando tem uma obra de mais quatro pavimentos, que não vai conseguir colocar todas as vagas lá de fora, senão seria mais fácil construir dois prédios de uma vez. Mas a questão é construído um andar de garagens. vaga de garagem. Quantas vagas tem? Ah, tem 14 vagas. Cabe 14 vagas no plano da garagem. Quantos apartamentos tem por andar? Dois. Ok. Então, o ideal é sete andares para que eu tenha uma vaga de garagem por apartamentos. Em cidades muito grandes, muitas vezes menos do que isso ainda é aceitável, porque muitas pessoas não têm carros, mas cidades menores vou precisar ir, pelo menos, como base, para ter eficiência, para ter uma obra valorizada, uma vaga de garagem por apartamento. Vaga de garagem ocupa bastante espaço. Uma vaga de garagem otimizada. Isso aqui é otimizada ao limite. Seria 2,40 por 7,5. Se você não é 2,40 por 5, uma vaga, não é 2,40 por 7,5, porque eu tenho que ter um corredor dela na frente. Vai ocupar uns 20 metros quadrados. 18 metros quadrados seria o mínimo. Até uns 20, teria tranquilo. Às vezes, vai gastar mais por questão de corredor de arquitetônico complexo. Lembra que vaga de garagem tem um custo considerável, mas, por isso que o ideal é não colocar embaixo do prédio, não fazer um andar de pilotis, mas, às vezes, é necessário. E daí, eu quero só um andar, se possível. Ou, vou fazer dois andares. Cabe 14 vagas, vou fazer dois andares. Então, agora, 14 andares. Mais os dois da garagem 16. Entendido? Ou, mas faz a conta sempre. E, claro, quando for colocar uma rampa, vai perder umas duas, três vagas também em cada pavimento, que vai exigir só, quem sabe, uns 10, 12 andares. Próximo, para a economia, a obra deve ter a largura similar à altura, o que dificulta conforme a obra vai ficando mais alta. Próximo, eu preciso de um sistema construtivo rápido, sem exigir anos para terminar a construção. Tem um prédio que eu vejo regularmente que vai ficar pronto em 2019, mas ainda não está pronto. Por quê? Porque eles resolveram fazer um prédio de 20 pavimentos numa cidade que não precisava de um prédio de 20 pavimentos e, como consequência, acabou o dinheiro antes de acabar a obra. E estão construindo para terminar só em 2019, que eu não sei quando vai chegar 2019 para eles. Por quê? Porque tentaram construir um prédio muito alto e ficou um trambolho gigante de concreto lá aparecendo na fachada da cidade, mas que não seria em nada porque ninguém pode morar lá, porque não terminaram por ser uma obra muito grande. e próximo, o prestígio, que é uma questão que um prédio alto se torna parte da vista da cidade e permite vistas panorâmicas nos andares elevados. Uma empresa que comprou um apartamento ou uma empresa que comprou uma sala no Burj Khalifa não comprou uma sala no Burj Khalifa porque era o lugar mais barato que eles encontraram. Quando um jogador de futebol compra a cobertura de um prédio em Balneira Camboriú ele não está comprando isso ali porque é um apartamento barato que ele achou. Não, é porque vai dar prestígio, vai dar status. Entendi isso aqui? Algumas regras extras então. Primeiro, corredor queima dinheiro. Arquitetônico mal planejado pode ter muitos corredores para acesso a todos os apartamentos, salas ou vagas de garagem. Arquitetônicos eficientes possuem poucos corredores, apenas o necessário. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo já tinha eu estou com a ideia dele mas eu estou fazendo ele hoje porque um aluno chegou para mim e falou tem um cliente ele quer fazer uma obra e essa é a planta abaixo que ele quer usar. Eu olhei assim metade da área da obra era corredor quase. E eu pensei isso aqui pode ser muito otimizado mas garantir uma economia muito maior. A questão é só teve que substituir para dois pavimentos e daí resolveu a situação. Era uma obra terra trocou para dois pavimentos gerou economia e melhorou a obra por quê? Porque eliminou tantos corredores e gerou uma obra na posição correta. Próximo obras terras geram trânsito e congestionamento. Isso não é uma questão que você vai conseguir resolver mas quanto maior a densidade habitacional menor a distância necessária de deslocamento. obviamente uma obra sozinha não vai modificar drasticamente a densidade mas pode se tornar algo cultural ou se pensar como um bônus da sociedade. Então imagina que você sai da sua casa e tem que andar ou tem que dirigir quatro quilômetros até chegar no supermercado. Agora imagina que para cada três casas que você passa você troca por um prédio de quatro pavimentos. Pronto você reduziu a distância porque ele cabe só em terreno. você vai precisar de andar menos. Obras terras são horríveis em relação a isso de urbanismo porque elas exigem trânsito muito maior congestionamento muito maior. Quanto maior a obra melhor por questão de urbanismo e ecológico e tudo mais até um limite por onde tem uns quatro pavimentos seria uma ideia base a se trabalhar se vai buscar uma densidade habitacional adequada. Os urbanistas já me recomendo quatro pavimentos porque justamente porque já tem uma quantia considerável de pessoas mas não exige prédios altos não exige elevador tudo mais e diminui a distância a se deslocar. E permite claro fazer o TR já como comercial e daí você pode morar em cima do supermercado quanto que você tem que andar para ficar no supermercado tem que descer dois lances de escadas. E próxima questão é possível subir mais depois? Desde que planejado durante o projeto é possível construir apenas o TR de uma obra de múltiplos pavimentos e no futuro subir mais um ou vários pavimentos. Isso pode facilitar financiamento ou no caso a questão o cliente ele não quer financiar ele tem dinheiro para construir uma obra terra mas ele pensa assim eu tenho um terreno eu quero construir quem sabe salas comerciais no TR e depois eu quero subir mais um pavimento de apartamentos eu não tenho dinheiro para construir os apartamentos agora mas eu tenho para construir as salas comerciais no TR beleza eu vou construir a sala comercial agora já vou fazer o projeto da obra inteira vou construir a sala comercial agora depois eu construo o segundo pavimento isso é perfeitamente possível entendido e porque no final muitas vezes um cliente vai chegar a você para auxílio em determinar a obra ideal ou com ideias erradas do que gera a economia ok aí é uma questão que muitas vezes o cliente vai chegar eu quero fazer uma obra econômica ok aí eu quero um pé direito de 4 metros e eu quero que eu quero trabalhar com uma telha especial arquitetônica complexa uma telha colonial metálica e eu quero trabalhar com esse formato do arquitetônico e eu quero um vão grande e tudo mais mas ele quer a economia o dever do engenheiro é informar o cliente do custo das decisões dele ok não é a questão ah eu quero telha colonial metálica não a questão é eu quero telha colonial metálica um engenheiro vai responder ok você vai gastar na sua obra ao invés de trabalhar com uma telha sanduíche normal você vai gastar 50 80 reais a mais por metro quadrado da obra a sua obra tem 100 metros quadrados você vai custar 6 mil reais a mais para fazer isso entendido ah você quer fazer isso beleza vai custar 6 mil reais a mais não é questão você quer beleza não você tem que informar para ele ele não sabe ele viu um post no instagram e achou nossa que lindo e não se tocou do custo você tem que informar esse custo para ele tá se você é claro se você quiser buscar qualidade se você não se importa quer entregar um projeto genérico aleatório não precisa mas se você quer entregar qualidade é interessante que você informe o cliente na questão disso além disso o conhecimento do engenheiro em estruturas é crítico para viabilizar obras de vários pavimentos por reduzir o custo de pavimentos adicionais quanto mais pavimentos mais crítico é a utilização estrutural mais crítico é projetar corretamente adequadamente ok uma obra térrea um engenheiro projetou de qualquer jeito ainda assim tem que ser um dinheiro muito ruim para gastar tanto dinheiro numa obra térrea agora uma obra tem 4 pavimentos tem 8 pavimentos uma coisa assim um projeto mal feito aumenta drasticamente o custo da obra precisar estrutural mal planejado aumenta drasticamente o custo da obra para aprender na prática como dimensionar e otimizar estruturas e viabilizar para o seu cliente muitas vezes obras mais altas obras mais eficientes eu recomendo os meus cursos onde eu demonstro como dimensionar cada tipo de estrutura desde o cálculo manual e concepção até otimização e detalhemento da obra os meus cursos estão citados abaixo esses aqui são os cursos que eu recomendo antes de começar depois mais uma utilização pesada obras de grande porte que tem os cursos avançados mas com base você pode começar com esses ok todos os meus cursos estão disponíveis no link da descrição desse vídeo que está na descrição aí embaixo e também na bio do instagram beleza mas por enquanto seja isso então e até a próxima